Hoje é dia de degustação de cerveja Patagônia Poema Pilsner Produção, chama a vinheta Salve, salve senhoras e senhores, você está na Black House Beer Eu sou Marcos Câmara e hoje é um vídeo de degustação Mas a degustação hoje é de uma cerveja, de massa, de grandes cervejarias Por quê? Não existe um mito que nós cervejeiros caseiros Começamos a fazer cerveja caseira e não tomamos mais cerveja comercial É uma grande mentira e ainda bem que é mentira Para você melhorar seu paladar, você tem que tomar o maior número de cervejas, marcas possíveis O maior número de estilos possíveis, para que você possa aprender sobre o estilo E o estilo de hoje aqui, eu pretendo toda semana Pôr um vídeo por semana, fora das minhas produções, das minhas cervejas Sobre falar sobre os processos cervejeiros Eu quero pôr um vídeo por semana, de uma cerveja comercial Que as pessoas gostem, que sejam lançamentos ou não Porque eu preciso produzir conteúdo, né galera? E eu acho um conteúdo interessante Eu gosto de ver assim, a opinião de outros cervejeiros Sobre as cervejas comerciais Então eu achei que a minha opinião também é válida, né pô? Se eu não achar que a minha opinião é válida O que é que eu estou fazendo aqui, não é? Então, hoje nós temos Boêmia Pilsner Patagônia Com lúpulo patagônico 18 IBU 5.3 de volume alcoólico Puro malte Tá escrito aqui Nuestra Patagônia Boêmia Pilsner És uma cerveza Que se caracteriza por su Color dourado Brilhante E aroma maltoso Suave Que surpreende Com um interessante final amargo Dado por su Característico Lúpulo tcheco Saaz Boa Pilsner Lógico que seria o lúpulo Saaz Vamos abrir aqui Vocês não vão ver o abrindo Porque A minha A minha Câmbara não pega tudo Mas eu vou fazer na frente de vocês Ó Nossa Boêmia Pilsner Patagônia Ó A cor Olha a cor Não é clarificada Tipo filtrada Acho que nem filtrada ela é E não é super clarificada Nem precisa ser Vamos ao aroma Sinceramente não é super aromática O estilo não pede o que seja Como você vê a presença do lúpulo Pão Pão Tostadinho Casquinha de pão Tudo muito leve Não tem nada surpreendente no aroma Vamos ao sabor A nossa boêmia Pilsner Vou fazer uma cerveja dessa para o canal Vamos ao Sabor Cara o que ela não tem de aroma Ela entrega no paladar Nossa Muito deliciosa Amargor Leve né 18 Amargor leve Mas assim Maltadinha Você sente o malte A presença do malte Sente O frutado Não sei se é frutado Se é cítrico Eu não entendo Mas sente a presença Aromática Sabe Saborosa Do lúpulo Não tem amargor Mas tem sabor de lúpulo Muito boa É uma surpresa É uma surpresa Porque é a primeira vez Que eu tomo Patabone A boêmia Pilsner Gostei demais Preço Preço Latina dessa 4,18 Quente no supermercado 4,18 Para uma latinha De 350ml É um preço Dentro do mercado Mas poderia ser um pouco mais baixo Né 3,50 Já ajudaria bem Né Porque 4,18 Tem cervejas aí Que não é boa É minha Pilsner Mas é Uma laga Latina de 473 Que custa o mesmo preço Uma latinha de 473 Que tudo bem gente Aí fala assim Não, mas Cara Infelizmente Para mim Dá para tomar Tranquilo Mas tem pessoas aí Que faz diferença Faz diferença A latinha de 350 Ou 473 Porque às vezes O cara vai comprar Uma latinha E vai tomar junto Com a esposa Vai tomar com a namorada Com um amigo Entendeu Aí a latinha de 4,63 Com o mesmo preço Dessa de 350 Você acha que ele vai comprar Qual? Ele vai comprar De 473ml Que divide com a pessoa Compra duas Ele vai comprar Cinco latinhas Ele vai preferir Comprar cinco latinhas Dessa De 350 Ou cinco latinhas De 473ml Ah, mas a qualidade não Tem cerveja aí De 473ml Cara Lager De excelente qualidade Com esse preço Com esse preço De 4,18 A lata De 473 Né? Eu conheço Não vou falar Porque eu vou fazer Vou fazer um Uma apresentação dela Aqui também Ó Mas a cerveja é excelente Gostei demais Patagônia Vou prestar mais atenção Patagônia Pilsner Fala aí se você já tomou Se você gosta Se você não gosta O que você acha Comente Compartilhe Deixe um like Eu sou O sommelier De lugar nenhum Cara Eu não sou sommelier Não Isso é só uma ideia Não é verdade absoluta É só uma degustação Simples Ok? Não convence ninguém Fui Tchau Tchau